Boa tarde, companheiras e companheiros. Vocês já estão há algum tempo sem... Aqueles que assistiam a alguma coisa que eu poderia ter publicado ou que eu publiquei no passado, né? Vocês já estão há algum tempo sem ver qualquer tipo de publicação. Por quê? Eu pensei, né, há dias atrás, o seguinte. Quando eu decidi não fazer mais nenhuma publicação, eu pensei o seguinte. Tem pessoas que elas não assistem ao vídeo que eu faço. E uma boa maioria delas demonizam. Até mesmo sem assistir e muito menos sem entender. Já que não assistem. E se estivessem assistindo também, a chance majoritária de falta de entendimento seria abrumadora. Bem, vamos lá. Aí eu pensei. Bem, tem muita gente... Tem algumas pessoas que não são tantas assim, que elas assistem. Assistem, não fazem comentário. Eu não faço questão do comentário. Eu não faço questão de ganhar joinha. Eu não faço questão de monetizar, que eu não estou fazendo esse vídeo para milhões e milhões de pessoas, como qualquer cantorzinho aí faz, como qualquer desses que tem... Qualquer outro portal, sem querer, né, sem querer taxar e sem querer taxar de absurdo qualquer portal ou qualquer publicação. Não, não é isso. Entendam bem. Agora, todo cidadão tem o seu direito, de acordo com a Constituição. Mas vamos ao que interessa. Aquele que quiser assistir ao vídeo e, talvez, aquele que não sabe nada, e aprender um pouco mais, para não ficar no réis do chão, quer dizer, abaixo do solo, não é? Seria interessante. Aquele que quer continuar na sua estupidez contínua, eu aconselho que nem abra o vídeo, não é? E continue me ridicularizando. Agora, eu tenho certeza, eu sou culto, e nada caiu do céu. Tudo veio por grande interesse da minha parte e anos a fio de tentativas de aprendizado. Então, é isso. Mas vamos ao que interessa. Eu fico observando, é agora, o que a direita vem fazendo em relação ao governo Lula. Lula, depois que voltou da China, e lá, com o Xi Jinping, e lá, depois que teve com o Sheik, né? No Emirados Árabes Unidos. Certo? Da República Popular da China, e depois foi lá nos Emirados e tal e coisa. Bem, Lula falou pouco a respeito da guerra da Ucrânia. O que ele falou é totalmente correto. Sabe? Só que é só uma direita uma direita destrutiva, não é? Como a do senhor Merval Pereira, do Globo, que casualmente é o presidente da Academia Brasileira de Letras. Deveria se ater mais aos afazeres da academia. Que hoje em dia, eu nem sei, porque hoje em dia tem até mecânico na academia. É mecânico, é cantor, é todo mundo que está na academia. Antes, no passado, a academia, né? Ela se resumia simplesmente a todo o valor literário. Mas agora não. Agora não. É um médico. Tem médico lá. Tem isso, tem aquilo. Então, virou uma academia múltipla. Então, não faz jus mais esse nome. Academia Brasileira de Letras. Sabe? Deveria mudar o nome da academia. A qual o senhor Merval Pereira, um direitista de primeira e sempre em confronto com o governo do presidente Lula, certo? Se manifesta. Veja bem. Segundo o senhor Merval Pereira e a maioria da direita, nós deveríamos ainda estar sendo o quintal, o quintal dos Estados Unidos. Deveríamos abaixar a cabeça, certo? Sim, senhor, tio Sam. Sim, senhor, tio Sam. E ele nos bombardeando por trás. Fazendo do Brasil, como sempre fez, certo? Como sempre fez, não é? É... Um país, um território, é... Vamos dizer assim, um território que não representa muito, mas nós temos que ter controle sobre ele. Acontece que, naqueles bons tempos, a soberania do Brasil era quase que uma soberania de fantasia. Era, vamos dizer assim, na linguagem atual, uma fake soberania. Porque era mais dominado pelos Estados Unidos. Bem, não precisam muito longe, não. A revolução... A revolução, não. Isso é o que essa gente direita fala. O golpe de Estado de 64, não é? Com a saída de jango do poder, não é? E a entrada dos militares por 21 anos no poder foi altamente incentivada e colocado injeções de milhões e milhões de dólares para satisfazer aos interesses dos Estados Unidos. O que se achava que, né, principalmente, o engenheiro Leonel de Moura Brizola tinha pensamentos esquerdistas e era um comunista. Não é? Vejam bem, desde a época, desde a época de Vargas, que ganhou, que não ganhou o pleito com Júlio Prestes, certo? Com Júlio Prestes, Júlio Prestes ganhou, o Partido Comunista ganhou. E fizeram, fizeram, um entreveiro danado, já naquela época, com a interferência americana. para que Júlio Prestes não tomasse o poder. Porque não, temos que nos livrar do comunismo, sendo que existiu sempre o Partido Comunista do Brasil e nunca o Brasil teve nada de comunismo, muito menos de um socialismo. E para quem não sabe o que é a diferença entre comunismo e socialismo, que todo mundo vai, é comunista, não sabe nem porque o cabrito faz cocô redondinho. Mas ele fala, é comunista, mas ele não sabe do que está falando. Mas veja bem, aí Lula, lá com o presidente da China, o Xi Jinping, achou que seria por bem uma convenção de moedas para que pudesse, nós pudéssemos sair da 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 tutela da tutela do dólar americano. Porque vamos importar de tal lugar, ah, temos que comprar dólar americano para poder pagar, não é? Essa divisa tem que ser paga, é com dólar americano. Agora, quem é que disse, quem é que estipulou que o dólar americano é isso? Aí, eu vou ensinar um pouco a vocês, aqueles que não sabem, aqueles que não sabem, que é a grande maioria, no pós-guerra, em 1949, como vinha se passando uma situação caótica, a Europa toda destruída, Polônia, Alemanha, França, e parte da Rússia também, Japão. Então, houve uma convenção através da Cláudia, se estipulou que o dólar seria uma moeda de troca. Isso naquela época. Agora, eu não posso estar hoje usando uma cueca que o meu avô do meu tataravô do tataravô usava, que era aquela que, sei lá, de pano, de saco, amarrada com uma corda no pé. Não, a minha cueca hoje talvez seja de nylon e pequena. Não vou nem dizer que seja um fio dental, porque seja direito demais, não é? Mas é uma coisa moderna. Então, o mundo evolui. Hoje em dia, vejam bem, na Europa, há alguns anos atrás, os países da comunidade europeia por também por uma convenção, por uma convenção, sem eliminar as suas moedas de origem, como, por exemplo, a Alemanha não perdeu o marco alemão, a França não perdeu o franco francês, a Suíça não perdeu o franco suíço, Portugal não perdeu lá o dinheiro português, nem a Espanha o peso, nada, certo? mas resolveu-se por uma convenção que essa comunidade deveria ter como a moeda de troca o euro e foi instaurado o euro por uma convenção. Nessa instauração do euro, o Brasil, esses da direita que falam hoje como o senhor Merval Pereira do Globo, sabe? E tantos outros mais, e não estou falando nem da esquerda, da extrema esquerda, nada, minto, minto, não estou falando nem da extrema direita, porque a extrema direita só sabe mesmo é mandar para aquele lugar como aquela pistoleira dos jardins, a Zambelli, eu não queria nem pronunciar, mandou alguns dias atrás, um outro deputado tomar naquele lugar, que vocês sabem que é um monossílabo com duas letras, entendeu? Então, veja bem, um parlamento que vem agora, um parlamento, me refiro a câmara dos deputados, que vem sendo motivo de chacota até internacional, um usa peruca loura, o outro leva cenoura, a outra manda tomar naquele lugar, sabe? A outra diz que o outro vai dar um aviso a ela, diz que é assédio, mas vamos falar isso em outro vídeo. Então, o que se tentou fazer agora, ou está se tentando fazer com a China, e não somente com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia, é que deixemos de depender do dólar. Hoje nós já estamos em outro mundo, por que eu me relacionar com a China e não fazer a transação na minha própria moeda ou talvez na moeda chinesa? Agora não, eu compro da China, tenho que comprar dólar para poder pagar a China, a China compra do Brasil, tenho que comprar dólar para poder pagar o Brasil, olha os milhões que se perde nisso, mas aí a China diga-se de passagem, analisado por muitos que já ultrapassou economicamente os Estados Unidos, isso não se sabe, mas supondo que oficialmente ainda esteja na segunda posição, na posição bélica, claro, os Estados Unidos ganham, por enquanto, por enquanto, se bem que a China é detentora de grande poder, certo? Também bélico, mas não chega a ultrapassar os Estados Unidos, aí, os Estados Unidos, como existiu essa reunião dos presidentes Lula, que não é um Bolsonaro da vida, que foi um zero à esquerda, nunca teve com ninguém, hoje, por exemplo, agora o Lula recebeu há pouco tempo, ontem, hoje, acho que nem acredito ter sido hoje, o presidente da Romênia, já foi convidado para o G7, esteve na Rússia, esteve no Emirado dos Árabes, o que Bolsonaro fez no governo dele? Fez 150 viagens à Arábia Saudita, ou ao Bahreia, o que interesse? Bem, mas isso não é, isso vai passar por lixo da história, certo? Essa escória extremista de direita, isso vai sucumbir. Veja bem, então, quando o Lula, no primeiro governo dele, no Lula 1, e no Lula 2, já se mentava fazer, entre o Mercosul, uma moeda, uma moeda, para que não fosse o peso argentino, para que não fosse aqui, e tal, o sol peruano, e tal, e coisa, uma moeda, para que pudesse, certo? Uma moeda única, que pudesse ser a razão da troca, não é? Quer dizer, a razão não, a mercadoria de troca, não é? Seria uma moeda, aquilo não foi adiante, mas agora, o negócio mudou de figura. China é uma potência? Sim. O Brasil também se considera um país emergente? É um dos países emergentes, claro, e não foi à toa que vocês viram aquela pompa toda, como nenhum outro presidente, nem de nenhum outro lugar do planeta, recebeu da China. o Lula recebeu. E não estou querendo falar bem de Lula. Veja bem. Aí, os Estados Unidos, né, através do porta-voz da Casa Branca, eles se manifestam. Não, são contrários. E são isso, e que não sei o quê, porque sabem que estão um pouco ameaçados. Ameaçados por quê? Porque você só tem importância quando você rebate algo. Quando você enfia o rabo entre as pernas e sai de fininho, assim como eu estou fazendo, você é um zero à esquerda. Você não merece nem crédito. Agora, o que Lula está fazendo, ele merece crédito. E não existe só os Estados Unidos no planeta que queira controlar todo o planeta, como já controlou em várias outras ocasiões e circunstâncias diferentes. Entendeu? Então, o Lula falou também do problema que no Brasil não participa em fabricação da área bélica. Não, ele não vai fabricar. O Brasil é um grande fabricante de bala, de canhão, sei lá de que, de fuzil e metralhadora. É o grande fabricante. Mas o Brasil disse que ele já falou lá para o Biden nos Estados Unidos e falou agora para o Xi Jinping e falou para o outro. Não vai participar disso. O Brasil quer participar da paz. E isso foi falado com o presidente chinês. Aí, elementos de direita, não estou dizendo nem a extrema direita, porque esse aí se cair de quatro e come capim. Só sabem fazer baderna. É botar peruquinha, é levar cenoura, é mandar o outro tomar naquele lugar, não é como a pistoleira dos jardins. Essa extrema direita faz isso. Essa ignorante em Boa Sal não tem esse entendimento internacional. Não tem. O máximo que eles vão é da cozinha para a sala e daí já não passa. Se tiver que voltar, tem que pegar o mapa e não vão saber ler. Então, veja bem. Aí, eu já comentei com alguns conhecidos aqui, meus, e eles disseram, bem, teve alguém que me disse, não, mas agora, gente que eu estou falando, brasileirinho vivendo nos Estados Unidos, mas agora talvez o dólar possa cair. Mas e aí? E aí? O dólar caindo, você não vive nos Estados Unidos? Você vai continuar com o mesmo dólar. agora, você quer que o dólar chegue a 10 reais por dólar para você comprar, fazer e acontecer no Brasil. É isso que você quer. Estúpido. Porque a única qualificação que eu tenho para essa quantidade de gente imbecil é estúpida. E já é muito. E já estou qualificando bem. Então, vejam bem. Sabe? essa política vai continuar, Lula vai continuar e nós estamos mostrando ao mundo que o Brasil não é um país párea, um país de merdinha. Não. O Brasil é um país que se impõe. Agora, não se impunha com o Fujão, com o Madrião Bandido que saiu. Certo? Que desde que voltou das férias, nem isso trabalha lá no PL. no partido do Valdemar da Costa Neto, do Boy, lá de Mogi das Cruzes. Nem isso. Está ganhando 41 mil e tanto e não foi. Foi um dia numa festinha por meia hora e está ganhando 41 mil. Com o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, que é o dinheiro dos partidos. Certo? O dinheiro dos partidos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos têm esse dinheiro distribuído de acordo com o número de membros e congressistas daquele partido. Entendeu? Então é isso. Vejam bem isso. Eu vejo com bons olhos. Mesmo que o dólar esteja caindo, sabe? Eu recebo em dólar que é pouco, mas me satisfaz. Então é isso. Eu não quero eu quero se eu tenho esse pequeno isqueiro para acender um charuto eu não preciso de dez isqueiros. Eu dou vou doando os outros porque tem alguém que vai acender um fogo um cigarro e não vai ter um desses. Eu não preciso ter dez. Essa é a filosofia. Bem, boa tarde a todos e muito obrigado.